E Mato Grosso do Sul, gente, tem 44 municípios classificados pelo programa Prosseguir em grau vermelho. Outros 32 municípios estão em grau laranja e duas cidades estão em grau amarelo. Apenas a capital Campo Grande, gente, está classificada em grau cinza, que é o grau extremo da doença. É por isso que o prefeito da capital adotou essas medidas que já já a gente vai detalhar aqui no RCN Notícias. Mas para falar sobre a situação desses municípios, nós vamos conversar agora com a Isabelle Mello. A Isabelle tem informações para a gente direto de Campo Grande. Isa, é com você. Conforme dados do Prosseguir, que monitora todos os municípios de Mato Grosso do Sul em relação ao avanço da Covid-19, Campo Grande está classificada agora em grau cinza, o que significa grau extremo para o contágio da Covid-19. Sem leitos de UTIs disponíveis, com casos positivos crescentes, assim como o número de óbitos, a capital pode entrar em colapso. Isso porque mais de 100% dos leitos já estão ocupados. Campo Grande aguarda a liberação de novos 92 leitos SUS, mas que infelizmente podem não ser suficientes, visto que já quase cerca de 100 pessoas estão aguardando a liberação de leitos. Com esse atual cenário pandêmico na capital, setores da saúde já começam a reivindicar e sugerir lockdown, medida altamente restritiva que tem sido evitada por setores da economia de Campo Grande e de todo o Estado. A Secretaria de Saúde tem feito reuniões constantes, diárias, para definir quais serão os próximos passos. Se Campo Grande realmente pode voltar a ter um decreto de lockdown para tentar barrar o avanço da Covid-19.